Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 20 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. Com extrema precisão, Jesus fotografa os fariseus e todos os hipócritas que vivem para serem vistos e admirados. O coração deles está invertido. Ao invés de ser projetados nos outros, eles são concentrados em si mesmos, mais fechados do que uma ostra, mais carentes do que um buraco negro que suga tudo o que está ao seu redor. Quem é de Deus só procura amar silenciosamente, buscando intensamente e sempre o último lugar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da Salvação O evangelho de hoje, irmãos, é maravilhoso, porque é uma academia do amor. Jesus não somente diz que precisa amar, mas nos ensina concretamente como amar, e desmascara com grande arte todo orgulho camuflado, toda hipocrisia. Eles falam e não praticam, fazem tudo só para serem vistos, gostam dos primeiros lugares, gostam que todos os cumprimentem nas praças públicas, escrevem frases bíblicas e as costuram na roupa do corpo, as colocam até na testa e nos braços. O pior é que uma pessoa tão hipócrita e egoísta se torna cruel para com os irmãos. Amarra pesados fardos nos ombros dos outros, mas eles não os movem nem com um dedo. Devemos refletir com calma. Será que nós também não fazemos parte desta categoria? Por exemplo, será que somos os primeiros a fazer o que exigimos dos outros? Isso acontece muito quando uma pessoa recebe a tarefa de coordenar algo. Por exemplo, mesmo muito pequeno. Será que somos daqueles que vão à frente dos soldados para o combate ou mandamos os outros para a batalha e nós procuramos uma rede preguiçosa com pessoas que nos abanam? Lembramos aqui a palavra Ajarai, ou melhor, o grito Ajarai, que passou a indicar a caminhada do Yeshua para as crianças. Ajarai é o grito do comandante do exército que se lança primeiro contra os inimigos no meio da luta e grita Ajarai para arrastar seus soldados. Ele é o primeiro a combater, não manda ninguém à frente, somente puxa os outros. A atitude de quem quer arrancar a erva da linha da hipocrisia e da mentira espiritual de dentro dele é servir, ser o primeiro para servir. O maior entre vós seja aquele que serve. Quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Quem humildemente serve nunca erra. Faz tudo para ajudar e se doar, não para ser visto. Grande segredo é servir as escondidas. Quanto mais possível, sermos um amigo oculto de todo mundo, todo dia, em toda hora. Quando sentimos a serpente do ciúme, quando somos cristão cristal, que se quebra por um olhar torto dos outros, quando somos cristão geleia, que se derrete ao primeiro peso que deve carregar, então está na hora de nos perguntar como é o nosso amor. Eu amo de verdade? Irmãos, devemos ter a coragem da verdade. Às vezes, temos máscaras tão entranhadas e grudadas ao nosso rosto que dói muito tirá-las. Às vezes, não queremos admitir que somos ursos orgulhosos, que somos sanguessugas, que se grudam e sugam o sangue dos outros. Às vezes, não admitimos que somos mais coléricos do que um tigre e mais birrentos do que uma criança mimada. Mas o amor nos purifica. Os irmãos nos purificam. Se tivermos a coragem da verdade. A academia é o remédio, é o serviço silencioso, a busca sistemática do último lugar sempre, a alegria na humilhação. Quando temos a impressão que os outros nos deixam de lado, se esqueçam de nós. Isso é difícil demais. Mas não se entra no céu se não matarmos todo dia o nosso homem velho. E sendo que ele ressuscita sempre em nós, todo dia precisa dar-lhe uma marretada na cabeça, com um bom gesto de humildade, para ele ficar calmo o dia inteiro. E agora, irmãos, vamos ler novamente nosso evangelho para assumir o pensamento de Jesus em nós. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Os mestres da lei e os feriseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas, gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas, gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Podemos, nesse momento, irmãos, anotar as frases que mais nos atingiram. O que é o que é o que é o que é? Amém. 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 O maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Paz e alegria a todos. Quem se humilhar será exaltado. Paz e alegria a todos. Amém. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio ou rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde há ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez. Quero, bem no seu coração, semear alegria, pra florir gratidão. Onde há ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mestre, que eu leve a união e tua paz. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. Onde há ofensa que dói, que eu leve a união e tua paz. Mestre, que eu leve a união e tua paz. Mestre, que eu leve a união e tua paz. Onde há ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a união e tua paz. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Amém. Mestre, que eu leve a união e tua paz. Amém. Obrigado.